Você disse que o nosso amor foi bom enquanto durou, mas me liga toda hora. Quer dar uma de gostosa, mas por dentro é mentirosa, finge, mas não vá embora. Saiba que o meu coração já tomou a decisão, tem limites pra aguentar. Brincadeia, amor, tem hora, me diga se vai embora, ou então se vai ficar. Brincadeia, amor, tem hora, me diga se vai embora, ou então se vai ficar. O que você sente por mim não é amor, é só desejo. O que você sente por mim, logo percebo na hora do beijo. O que você sente por mim, logo percebo na hora do beijo. Você disse que o nosso amor foi bom enquanto durou, mas me liga toda hora. Quer dar uma de gostosa, mas por dentro é mentirosa, finge, mas não vá embora. Saiba que o meu coração já tomou a decisão, tem limites pra aguentar. Brincadeia, amor, tem hora, me diga se vai embora, ou então se vai ficar. Brincadeia, amor, tem hora, me diga se vai embora, ou então se vai ficar. O que você sente por mim não é amor, é só desejo. O que você sente por mim, logo percebo na hora do beijo. O que você sente por mim, logo percebo na hora do beijo. O que você sente por mim, logo percebo na hora do beijo.